Uma criança de dois anos de idade que estava sendo levada para o hospital por policiais morreu depois da viatura capotar em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. A avó do menino levou a criança até o batalhão da Brigada Militar para pedir ajuda, pois ele convulsionou depois de se engasgar. Uma equipe de três policiais foi até o local para conduzir a criança e a mulher ao Hospital Municipal de Novo Hamburgo. No caminho, um veículo bateu na viatura na rua Bento Gonçalves. Um dos policiais conseguiu sair com a criança no colo e pediu ajuda para o motorista de um carro que passava pelo local. Eles levaram o menino até o hospital, mas a criança não resistiu. Os policiais, a avó do menino e o motorista do veículo envolvido no acidente tiveram ferimentos leves e passam bem. Uma creche...